o bairro manuel valinhos perto da faculdade pitágoras passando com o carro aqui pertinho das meninas aqui ó um casal de sariema o bairro manuel valinhos perto da faculdade soa menos menos de três metros dela andando aqui na rua tranquilamente sabe como é que tá manso antigamente esse bicho era bravo pra danar oceano aqui na rua aqui ó oceano aqui ó oceano aqui ó passando na porta de uma casa agora padinha não vou te incomodar não pra ficar tranquila correu tá lá só chegou na rua de asfalto oceano aqui ó oceano aqui ó oceano aqui ó oceano aqui ó oceano aqui ó